Solitude ou relacionamento é da minha solitude nas florestas que venho falar com vocês de um assunto complexo, delicado, polêmico. Se manter na solitude ou se relacionar? Essa pergunta daria um livro gigantesco argumentando os prós e os contras de ambos os lifestyles. De ambos os estilos de vida? Por que se manter só? Para que se manter só? Normalmente o que se prega é a solitude para o desenvolvimento de todas as instâncias possíveis do material humano. É o que se vê e é o que eu busco. Mas, esse desenvolvimento, ao meu entender, nessa longa solitude que eu atravesso os anos, posso lhes dizer, posso lhes dizer, que existe um platô. Você não vai se desenvolver, ao menos espiritualmente, você não se desenvolve para sempre. Porque, evidente que informação você sempre terá para acumular, caso deseje. Mas, ao meu ver, não é o ideal. O grande jump, o grande must do desenvolvimento pessoal e espiritual, basta você se conhecer bem. Você passar alguns anos buscando essa interiorização, esse conhecimento de si e das coisas que te cercam. Atingindo isso de forma razoável, você é uma pessoa dentro das possibilidades plena. Entenda que plena, não como perfeição, mas, uma pessoa que se basta, uma pessoa que conseguiu se reconectar com aquilo que importa. Mas, e aí? Atingindo esse entendimento, atingindo essa visão, atingindo essa ideia na vida, essa profundidade, essa certa profundidade na vida, permanecer só ou buscar se relacionar. Eu não consigo dar uma resposta para isso. Hoje existe uma milícia na internet que prega uma certa algeriza é uma demonização ao ato de se relacionar e muito do que é pontuado sim, tem razão de ser, tem pertinência, tem relevância, mas eu vejo que de certa forma há também um exagero nas falas e nos pensamentos em relação, em detrimento dos relacionamentos. permanecer solitário ou não, permanecer solitário se relacionar, infelizmente eu não consigo dar uma resposta para vocês. O que eu tenho em mente é que existem pessoas que não nasceram para permanecer na solitude. Ah, mas por que Viking? Por que você está há tanto tempo aí na sua solitude, nos seus estudos, na sua interiorização, na sua busca e você vem pregar aí que não é para todo mundo? Por que não é? Por que não é? Para que você vai querer a solitude por longos períodos sendo que você não desenvolve nada? Eu nem falo isso pela questão empírica da coisa, de você realmente desfrutar da tua solitude, desfrutar da tua vida da forma que você bem entender aos seus moldes. Mas é que é uma vida de solitude sem propósito, sem a utilização da criatividade, sem a realização de anseios, sem materializar projetos, talvez ela possa ser vazia, ao meu ver diferentemente de uma pessoa de fé, uma pessoa que consolidou, que consagrou a sua solitude em Cristo, fazer a obra, pregar o Evangelho, ser caridoso, doar o seu tempo, doar a sua energia, doar a sua alma para as pessoas que precisam, os desamparados, os órfãos, os abandonados, os idosos, e por aí vai, as viúvas. mas, quando não se tem isso? Permanecer ou não na solitude? Se você não quiser permanecer nessa solitude, como proceder? como proceder? eu discordo de muitos amigos, discordo de forma positiva, de forma racional, de alguns amigos da machosfera que pregam que os relacionamentos estão mortos, às vezes, eu pareço um pouco contraditório com alguns vídeos, com alguns podcasts que eu já fiz a respeito de demonstrar vários argumentos que inviabilizam um relacionamento, não que esses argumentos tenham caído por terra, não, não, o cenário realmente é detestável, o cenário para relacionamentos, o cenário moderno, o formato das relações nessa modernidade podre é algo extremamente terrível, nefasto, mas o que buscar? Como buscar? Agora que tu é essa, uma pessoa mais desenvolvida, uma pessoa mais centrada em si, mais entendedora da realidade e quer se relacionar, como buscar essa mulher? Qual é a mulher? Como buscar? Onde buscar? Perguntas dificílimas, dificílimas, como eu já disse em outros áudios, as pessoas elas estudam para ser advogado, para serem médicas, para serem engenheiros e etc, mas elas não se orientam, elas não buscam compreender, elas não estudam o relacionar-se, o ato de se relacionar, de ter filho e afins, compor família, e é uma coisa gigante, é uma coisa impressionantemente complexa, porque vai permear a sua vida daqui para frente, né, dependendo do que for feito dentro de uma relação, dentro do seio familiar, é algo que muda a tua vida para todo sempre, e como você não estudar em relação a isso, em algo que vai modificar a tua vida para sempre, não é verdade? Mas, se eu hoje fosse me relacionar, dando uma dica, uma visão para aqueles que desejam ter alguém, buscar, se relacionar, eu buscaria uma mulher por mais difícil que fosse, por mais difícil que é, uma mulher que melhorasse o meu silêncio, como assim, Vicky? É, uma mulher, uma mulher que entendesse do silêncio, uma mulher que não fosse muito de falar, uma mulher que se mantesse quieta na maior parte do tempo, uma mulher que compreendesse o meu idioma, que não necessita de palavras, palavras ao Léo, palavras ao vento, o muito falar, uma mulher que compreendesse o meu estilo de vida, os meus projetos, os meus anseios, e se esta não tivesse um projeto, não tivesse uma perspectiva, não tivesse um caminho a ser seguido tão bem delineado como eu tenho, esta teria a sabedoria, deveria ter a sabedoria de que dentro dessa relação eu buscaria colocá-la de alguma forma dentro desse meu projeto, para que ela fosse útil, para que ela fosse uma boa companhia, porque se você coloca ela dentro desse projeto, no caso, eu colocasse ela dentro dos projetos que tenho, ela seria uma mão na roda, seria uma boa companhia, faria jus realmente a essa relação, não é mesmo? porque, ao meu ver, um bom relacionamento tem matemática, não tem essa de romantismo barato, não tem essa de Walt Disney, não tem essa de Hollywood, não tem essa de príncipe e princesa, não tem essa de rei e rainha, do paraíso perdido, encantado, não, relacionamento é matemática, você joga na fórmula de certa forma você tem ali logicamente falando boas razões para que essa relação dê certo, não tem muito o que pensar, ah, e o amor? O amor vem com o tempo, vem com o convívio, amor é muito diferente do que as pessoas pensam, amor é a parceria no ato de comprar pão na padaria, é a rotina, é o carinho do dia a dia, a cumplicidade, isso é amor de verdade, o resto aí que tem no mainstream é balela, é papo furado, não é mesmo? Mas, é muito difícil responder essa pergunta, eu vejo pontos positivos em ambos os lados, ambas as teorias, ambas as visões, tanto na solitude quanto no relacionamento, o problema está neste ornamento, no ornamento do ideal que se busca, sempre falo, sempre digo e sempre friso, se relacionar é sofrer, sofrimento, sacrifício, renúncia, não importa, não importa quem você é, não importa da onde você veio, não importa para onde você vai, não importa o quão florido é o teu relacionamento, se não tiver sacrifício, renúncia, sofrimento, você não está agindo com a verdade, e o seu relacionamento, o que você diz do seu relacionamento não procede, não procede, muda-se apenas o endereço, tudo é igual, apenas existem casais que têm melhores capacidades devido a uma espiritualidade, devido ao entendimento, devido a um grande conhecimento de si mesmos, ambos se conhecem muito bem a si próprios e o casal, não é? E lidam melhor com o sofrimento, com a renúncia e com o sacrifício, por isso algumas parcas relações, elas perduram no decorrer do tempo. Solitude, muito bom, a solitude é o ápice da vida perfeita, claro, quando se tem sabedoria, quando se tem virtudes, quando se tem conhecimento daquilo que se deseja fazer na vida, o ápice. ápice da felicidade, o ápice da, ao meu ver, da perfeição. Perde-se isso no relacionamento? difícil, né? Difícil. Perde-se alguns pontos, ganha-se outros. É tudo questão de sopesar, colocar na balança, ver o que lhe cabe, ver o que lhe serve. Então, tomar a sua decisão. sempre com a sabedoria, com a tranquilidade, com a paciência de selecionar muito bem e estudar profundamente, dando tempo ao tempo, o parceiro e a parceira então escolhida. Isso aí, gente. Curta, compartilhe, esse conhecimento importante, né? Deixo aqui na descrição meu canal do Telegram, pois é sabido que o YouTube não entrega a todos vocês o meu conteúdo e lá no canal do Telegram eu posto Red Peels exclusivas. Apenas coloco lá. Então, se inscreva hoje, o link está aqui na descrição. Segue lá no Instagram, arroba The Viking Underline Oficial, o link também está aqui embaixo. Você que gosta do meu canal, considere realizar uma doação em qualquer valor, na vaquinha que também está na descrição. Todo valor é muito útil para o desenvolvimento e melhoria deste canal. e adquira uma de minhas duas obras de desenvolvimento pessoal e espiritual aqui na descrição. Ambas as obras têm total poder, total capacidade de mudar a tua perspectiva da existência e principalmente de si mesmo, trazendo a ti uma existência épica. Mas é isso, amigos, deixa eu retornar ao meu prazer, à minha solitude, a minha contemplação. Stay hot! Stay hot!